O goleiro estava esperto na paradinha. O goleiro foi bem agora. Pegou o goleiro. Mas o cara telegrafou. E está na caixinha, rasteira no canto. E ele converteu, é gol. Com paradinha e tudo ele colocou lá dentro. Sobrou categoria, cobrança perfeita. E o gol! E é gol! Não sentiu a pressão. Errou! O que aconteceu, Caio? Ele já partiu para a bola sem confiança, Thiago. Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. Tentou a paradinha e acabou errando. Quis inventar e fez tudo errado. É gol! O goleiro não acredita. Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. É gol! Mas foi da sorte. Defendeu o goleiro! Excelente defesa. Se ele fizer o gol, vai dar vitória ao time. Errou! Errou! Tentou a paradinha e se deu mal. Essa paradinha foi de indecisão, Thiagão. Faltou segurança. Bateu e tá lá! Guardou! E que belo gol! E ele pegou o pênalti! Goleirão vai virando o herói da decisão por pênalti, Thiago. É agora! É só acertar a cobrança e comemorar! No goleiro e na trave! Nossa! E tá lá! Que gol! Cobrança convertida com paradinha, Caio! No limite da regra, Thiagão. Isso que ele fez vale. E a gente vai ficar até amanhã. E o gol! A bela tá lá! Fez a paradinha e guardou, Caio Ribeiro. Ainda bem que ele ganhou. Que deu certo, Thiagão. Se erra, ia ser um vexame. E ele pegou o pênalti! Defesa sensacional! É a cobrança que pode definir tudo. É só acertar! E ele guardou. É o gol da vitória! É o gol da vitória! E bateu... Obrigado.